E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos, o da gama e o agulho meu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que até te hoje ia lá, mas eu esperei com o clipe.